Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. O tema é Seja Honesto. Este texto é do professor Marcel Camargo. Vamos lá. Seja falante, tímido, seja ousado, comedido, seja o que você quiser, mas seja de verdade. Não importa o que digam, caso sua caminhada seja honesta e não machuque ninguém. Acredite, não obter aprovação dos outros pode doer, mas ser aprovado às custas de mentiras dói muito mais. É verdade, né, gente? Vamos lá, vamos ver o que eu vou comentar aqui. É, aqui fala diversos tipos de pessoas. Se você é falante, se você é tímido, se você é ousado, se você é comedido, né? Seja o que for, fale a verdade, seja honesto e não machuque ninguém, certo? E aí termina falando, né? Não obter aprovação dos outros pode doer. Disso aqui que eu tenho a comentar. A gente não pode depender da aprovação de ninguém, entendeu? Isso é dependência emocional, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer o nosso bem, entendeu? Fazer tudo direitinho, entendeu? Não pisar em ninguém, não fazer maldade com ninguém, entenderam? Só praticar o bem. A gente não pode depender da aprovação de ninguém, entendeu? A gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, com humildade e com simplicidade, entenderam? E termina dizendo, né? Ser aprovado as custas de mentiras dói muito mais, lógico. Ser aprovado o custo de mentiras, mentira é uma coisa péssima, péssima. Pessoas que mentem, não são pessoas dignas de confiança, não é verdade? Então é isso, gente. Então esse é o vídeo de agora, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha. Clica no botão inscrever-se, que tá aqui embaixo na cor vermelha. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque precisa de mais pessoas inscritas no meu canal. O meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!